Nova série, é o Paulo, é o Paulo, com o goleiro, para fora, mandou lá na ponte de estalhada, mandou lá no monumento do Gregório Angelo, na combaça pode abrir, dá quanto? Pode abrir 4x3, pode abrir vantagem novamente, não tiver oportunidade, vai de pé esquerdo, Angelo, é de pé esquerdo, venenoso, e gol! Lá na gaveta, abre 4x3, se perder acaba, se perder acaba, se perder acaba, se perder acaba, não pode perder mais o Dandan, não pode perder o Dandan, não pode perder, foi esse aí que perdeu apenas, foi? Vem perder apenas no tempo normal, agora vai ter que ser Edmi de pênalti o goleiro, vai ter que ser Edmi, vai autorizar Jomar, autorizou, bola na maca, lá vai o Dandan, na trave! Cabe vá, cabe vá, vai ter vá, teve vá, Cicinho pediu, vá, Cicinho disse que acabou? Anulado apenas, anulado apenas porque o goleiro se adiantou, vai bater o Dandan de novo, vai bater o Dandan de novo porque o goleiro deu dois passos na frente, Cicinho atenta o lance e mandou repetir a cobrança, Dandan na cobrança, porque foram gols e foram para fora, Dandan vai repetir a cobrança porque o Cicinho consultou o vá e o goleiro se adiantou. Agora pode, pode, se perder acaba, se fizer tá vivo no jogo, lá vai o Dandan, partiu! E é gol! Agora ele se é Edmi do pênalti perdido, é se fizer acaba, é? Agora é Samuel, irmão do Dandan, se fizer acaba, se fizer acaba, se perder goleiro contra goleiro, não é isso? Se fizer acaba, se fizer acaba, se fizer acaba, se fizer acaba, autorizado, correu, lá vai Alá Neymar, bateu e é gol! Acabou! A vitória do time de branco por... Por 5... Atualizo pra cá aí, 5x4? 5x4! Vamos pegar... Vamos pegar a palavra de alguns jogadores. Vamos pegar a palavra do... É o Cris? Parabéns pela vitória, Cris. Alguma coisa a dizer? E aí, ganharam, né? Ganharam nos pênaltis, 0x0, tem bolso, e aí? Quer comentar a vitória? Sim, jogamos muito bem, mas é uma vitória. Nosso esforço valeu a pena. Obrigado, como é seu nome? Felipe, certo? É o Felipe, bateu o pênalti, aceitou? Certo. E tu, framenguista? Tu chegou a fazer o pênalti? Assim não, mas estamos atrás. Mas na próxima eu faço. Mas ganharam, né? É, pelo menos ganhamos. Obrigado, Felipe. Deixa eu pegar o... Aqui o pessoal vencedor. Deixa eu pegar aqui o... Deixa eu pegar o... É o Emerson? E a Emerson? Tava no verde ou tava no branco? Perdeu o pênalti. Tava no branco ou no verde? Perdeu o pênalti. Verde? E aí? Perdeu o pênalti? Perdeu. Certo. Deixa eu pegar mais jogadores. Deixa eu pegar o Samuel. Foi você que fez o gol do título? Foi você que fez o gol da vitória? Samuel, deixa eu pegar aqui mais um. Deixa eu pegar esse rapaz bem aqui. E aí, garoto? Deixa eu ver. Alguém quer dar entrevista? Quer conceder? Para, Felipe. Alguém? E tu quer conceder a entrevista? Você fez um golaço, né? Não. Não? Perdeu também? Rapaz, hein, João Márcio? Todo mundo aqui tá com... Imagina quando sair da TV Clube. Na Taça das Favelas. Ninguém quer entrevistar. É, ninguém quer entrevistar. Vai relar o treinamento aqui. Deixa eu pegar o goleiro. Deixa eu pegar o goleiro. Agora esse aqui foi herói. E aí, goleiro? Pegou muito pênalti, né? E pegou no tempo normal, porque senão você saiu com a derrota no tempo normal. Mas nos pênaltis só deu você. É, tem a agradecer aí. Marro jogo aí que eu defendi. E melhorar mais ainda, pra poder tá catando mais pênaltis. Se deu o que quiser. Agora, sorte que você evitou uma derrota no tempo normal, né? Porque o outro também perdeu o pênalti. Mas foi 0x0, mas nos pênaltis só deu você mesmo. Entendeu? E o outro também, né? Que também ajudou. Ajudou também. Ajudou, mas perderam. Perderam nos pênaltis. E seu nome? Douglas. Douglas o Magnífico. Obrigado. Alguém mais? Gustavo, Gustavo ele quer. Cadê o Gustavo? Vai, ele quer, ele quer, ele quer, ele quer. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Deixa eu pegar o Jomar. Sub 11, 12, 13, concluído com sucesso, né Jomar? Graças a Deus, cara. Concluído com sucesso. Mais um amanhã de lazer, né? Uhum. Prova da nossa comunidade. E é isso, cara. É pra isso que a gente trabalha, né? Pra ver a felicidade dessas crianças. Através desse trabalho. E uma coisa que eu queria ressaltar é que o projeto social, ele é um projeto de acolhimento. Então, toda e qualquer criança que infelizmente tivesse um lugar pra brincar, se divertir. E treinar também. E treinar também. A gente tá convidado a participar do projeto social Semino de Esperança, né? É um projeto social que a gente procura educar através da palavra de Deus. Isso. E graças a Deus, Deus todos os dias vem nos abençoando, né? E... Graças a Deus é uma bela equipe, né? Também tem vocês de treinador, tem as esposas, tem as mães de vocês, tem as sogras. Tudo isso é mérito de Deus, né? Porque todos os dias Deus acrescenta pessoas maravilhosas, comprometidas com esse projeto, né? Isso. Isso faz toda a diferença. E tem membros também da igreja também, né? Também. É um projeto ligado à igreja, né, cara? A gente procura fazer esse trabalho social em prol da igreja, né? Mas... Tirar das drogas, dos vícios, da criminalidade. É por isso que o objetivo do projeto social é educar através da palavra de Deus. A gente procura semear no coraçãozinho dessas crianças a palavra do Senhor. Aí vocês usam o esporte como... A ferramenta de educação. A ferramenta de educação, né? Isso. E no mais é isso, cara, né? A gente fica muito feliz e a gente queria agradecer também a sua presença. Eu que agradeço também a vocês. Que sempre está conosco aqui, cobrindo os nossos treinos, os nossos eventos. E o projeto social, sem mente de esperança, eu fico muito grato com a sua presença, Jorge. Você praticamente já faz parte da nossa família. Agradeço porque a gente fica sem fazer nada, a gente tem que vir mesmo, né? Porque a gente não tem nada pra fazer, pra não ter que ficar só no zap zap, falando da vida alheia. A gente tem que vir pra cá, mesmo pra cá, que é pra também a gente se divertir também, né? Até filmando. Com certeza. A gente fica muito grato com isso, Jorge, né? E queria agradecer mais uma vez a oportunidade que Deus nos concede, né? Por realizar este trabalho. E a gente está muito feliz por isso. Obrigado, João Marcos. João Marcelo já foi, né? Já não, está aqui. Ah, está ali, certo. Bora, bora. Toma a bola. Agora vamos pegar o Sissinho. Vamos pegar o Sissinho. O Sissinho, o João Marcos deu a palavrinha dele, agora faça suas considerações finais. Proveitoso, né? Com certeza. Zero a zero de novo, teimoso. Nos pênaltis, no sufoco. Hoje o zero a zero estava teimoso mesmo. Estava teimoso. E infelizmente errei meu último palpite. Palpite, Jorge. Tem que botar agora abaixo de um e meio, que ainda serve. Ou abaixo de dois e meio, para ficar melhor, né? Para ficar mais seguro, né, Jorge? E aí? Mas queremos agradecer, cara. A avaliação final. Graças a Deus. Tudo tranquilo. Mais uma atividade realizada por sucesso. Queremos agradecer mais uma vez a você. Agradeço. O João Marcos disse a mesma coisa. Aventura, cara. Que é de suma importância, né? Está divulgando o nosso trabalho. A comunidade está ciente do que está sendo realizado aqui na comunidade Morro da Esperança. O Grupo Sementes de Esperança, que é o nome do time, está crescendo. Está crescendo o projeto aqui na comunidade, né? Os pais estão abraçando a ideia, cara. Estão acompanhando. É, eu vi uns ali no cantinho, ali. Estamos recebendo bastante elogio em termos de melhoria, né? Isso. No comportamento das crianças, na disciplina. No colégio, em casa. Na escola, cara. Graças a Deus. E isso nos alegra bastante, né? Porque o nosso principal objetivo aqui é formar cidadãos, né? Exatamente. E nós cremos e acreditamos que esse propósito está sendo realizado aqui na comunidade, né? E eu creio que isso é o início daquilo que Deus tem para realizar, né? No meio dessa criançada. A gente realizou agora o trabalho de dia das crianças. Estamos querendo finalizar com um especial de Natal aqui em dezembro. Confende, vai dar certo? Aí, no caso, aí está chegando a Copa. Com certeza vai ter treino às oito. Com certeza. Porque os jogos só vão começar a partir de nove, né? Nove horas, dez. Nove horas, dez. Por causa do lá, porque lá é muito quente, né? A gente vai dar uma pausa aí em novembro e retornar a todo vapor em dezembro com o encerramento, né? No caso do Natal. No Natal. A Copa praticamente termina perto do Natal. Justamente. Mas o objetivo, como eu perguntei para o João Mato, tem que tirar das drogas. Justamente. Do vício. Desse mundão, né, cara? Que está... Da criminalidade. Antes que eles entrem neles, né? Justamente. Nosso principal objetivo é esse, né? Está educando, cara. Está formando cidadãos para justamente fechar as portas para a criminalidade, né? Fechar as portas para o mundo lá fora. Para a droga e para a violência, principalmente. E abrir as portas para novos cidadãos, né? Futuros policiais, futuros professores. E futuros professores também do projeto social. Quem sabe... Do projeto social. Ou até mesmo, quem sabe, um advogado, um médico, um juiz. E eu sou fruto de um projeto, né, cara? Isso. Você é fruto, né? Eu participei ali no Parque da Cidade do projeto do professor Tapioca. Não sei se você vai conhecer. Não, não sei. Mais ou menos. Atleta, bom de bola e um ótimo educador, né? O Tapioca é aquele que jogou no Grupo Claudino, o Clube Atlético Único. Ah, conheço. Morava até aqui no morro ali. Ele já é idoso? Não. Não, ainda está com os seus cinquentão. Eu já ouvi falar do tempo do Grupo Claudino. Aí depois virou o Clube Atlético Único. Já ouvi falar muito. Eu ouvi dizer que era um time que não perdia para time profissional. Então eu tive essa oportunidade, né, de ser alcançado pelo projeto social. E nasceu no nosso coração esse desejo de estar formando esse projeto aqui na comunidade. E graças a Deus vem dando certo. E daqui pra frente é... Agora, o que é que você diz de bom do Tapioca? Porque o Tapioca, eu já ouvi falar que aquele antigo Grupo Claudino, que depois viraria Clube Atlético Único, chegou a revelar o Valtinho. Justamente. Já teve Batistinha e Didi, do 4 de julho, Batistinha do Flamengo, que jogou lá no... Batistinha chegou a jogar no Ferrovia de Fortaleza, profissional. Jogou na Bahia, jogou em São Paulo. E o Tapioca... Foi destaque, né? Diz que era um dos destaques daquele time, né? Do Grupo Claudino... Na casa dele, cara. Sempre que eu ia fazer a visita na casa dele... Do Grupo Claudino e do Clube Atlético Único. Ele mostrava lá o mural dele, né? Vários troféus, medalhas... Muitos títulos eles conquistaram. E eu soube desse projeto. O cara que batia com as duas pernas. E também com ele acompanhava o Professor Branquinho. Não sei se você chegou a conhecer também. Mais ou menos. Ele passava pelo livro... Agora tem um livro que o Buim... O Severino, o filho do Buim... Não sei se você já cumpriu esse livro. Memória do Futebol Piante. Não me lembro qual é o volume. Eu tenho lá em casa. Tem uma homenagem para o Clube Atlético Único. Inclusive o Tapioca é citado. Se você quiser passar essa mensagem, esse vídeo para ele... Tá certo. O Clube Atlético Único também homenageia... Um dos nomes dos jogadores, além do goleiro Nelsinho. Que foi vice-campeão sub-20 nos anos 80. Nacional tem o Tapioca. Flamenguista doente, meu irmão. Ele é? Ele é flamenguista doente. Põe mais esse vídeo para ele. Se você for de um dos Flamengos, ele botava a bandeirona lá na frente da casa dele. Então eu quero mandar um abraço. Se o Professor Tapioca estiver nos vendo, né? Quero dizer para o senhor que eu sou fruto daquele trabalho realizado... Há tempos atrás ali no Parque da Cidade, né? E hoje estamos realizando esse trabalho muito bonito... Na comunidade carente, que é o nosso Morro da Esperança. Quero mandar um abraço, fazer essa homenagem, né? E dizer que aqui está o resultado do seu trabalho lá atrás. Nós estamos dando sequência aqui na frente, né? Aí no caso, como é que se diz? Vamos supor que de discípulos, de alunos... O professor forma os alunos e os alunos formam os discípulos. Verdade, né? O professor forma os discípulos e os discípulos formam o novo discípulo e assim vai. E aquilo que está escrito na Bíblia, né? Jesus formou discípulos, os discípulos viraram apóstolos, líderes. Isso. Foram formando... Comunidades. Foram formando... Aqui no caso, foram formando jogadores. Jogadores, né? E você é... Tudo cidadão. Mas no caso, você prefere a arbitragem. Né não? Aposentei a arbitragem cedo, cara. Aposentou? Ah, no caso você aposentou primeiro foi no futebol. Mas ainda continua pitando? Até mesmo para dar mais tempo para o projeto, né? Depois que a gente fundou esse projeto, está com quatro anos. Mas ainda continua pitando? Não, não. Só mesmo quando tem assim, trabalho social e alguns amistosos envolvendo a escolinha, né? Jogizão, meu filho. Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço. Abençoando a sua vida, viu? Abençoando as nossas vidas. E estamos aqui, o que precisar. Certo. Obrigado, Cicinho. E parabéns. E agora seja o que Deus quiser no próximo sábado. E aqui nós vamos encerrar nossa grande jornada esportiva. Ali é o Lívia, né? Será que o Lívia quer falar alguma coisa? Pergunta. É, se o Lívia não quer ser entrevistado, a gente tira a foto. Mas nós vamos encerrar com essas três peças bonitas aqui. Bom dia, torcida piãs. Agora eu vou tirar a foto.